Moze e Adriel, 100 reais, o que acham dos Correios? Minha empresa crescia, porém quebrei na pandemia. Os funcionários pegaram Covid e não consegui evitar mercadoria, enviar mercadoria, perdão. As outras empresas colocavam substitutos, mas não podia enviar por outras. Depois de 3 anos, paguei minhas dívidas e estou construindo outro negócio na internet. Ah, então o Moze e Adriel deve ter comprado uma daquelas franquias de Correios. Ah... Por isso que ele tá falando. Repete aí o parágrafo. O que acham dos Correios? Minha empresa crescia, porém quebrei na pandemia. Os funcionários pegaram Covid e não conseguia enviar mercadoria. As outras empresas colocavam substitutos, mas não podia enviar por outras. Depois de 3 anos, paguei minhas dívidas e estou construindo outro negócio na internet. Ah, ele devia ter o e-commerce. É, eu acho que não tem nada a ver. Não, ele devia ter o e-commerce e por razões logísticas, ele não conseguia entregar a mercadoria. É. Cara, é uma das razões pelas quais eu gosto muito de vender livro online e conteúdo, porque você aperta o botão e você já entrega a mercadoria para o seu cliente. Correio é bem complicado, é um assunto bem complicado, né? Cara, o que eu vejo? Eu vejo que... Você sabe que nos Estados Unidos o Amazon meio que tomou conta do que era o Correio, né? Que são os caminhões da Amazon que fazem o delivery de praticamente a porra toda. Por que que a FedEx não fez isso? Ah, o Amazon Prime, são os caminhões da Amazon que fazem. O Correio nem passa mais... Correio, cara, o Correio americano e o SPS é muito, tipo... É verdade, é... Mas por que que a FedEx... Empresa pública, cara, empresa pública. Por que que a FedEx não fez isso? Tipo, a FedEx, ela tinha muito mais... Ela teve muito mais tempo para dominar esse espaço e a Amazon chegou... Cara, eu vou te dizer a diferença, tá? A market cap da FedEx. 62 bi de dolo. Amazon market cap. 1.34 tri. O dobro em... Não, 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 não. Ah, não, perdão, perdão. Dez vezes mais... Não, 21 vezes maior. 21 vezes mais em, sei lá, 30 anos a menos. 21 vezes mais, 21 vezes mais a... E a FedEx é bem mais antiga que a Amazon, provavelmente. A FedEx é mais antiga, só que a FedEx, ele é o advogado, é o garçom da churrascaria. Ah... Ele é o acessório. Entendi. Então, o advogado nunca vai ficar mais rico que o empresário. O contador nunca vai ficar... Precisa. A Amazon precisa do FedEx. Mas o camisa 10 é o Amazon. Entendi. Entendeu? É como, cara, a mesma coisa que, tipo, porra... O goleiro... Quem é o goleiro do Vasco agora? Léo Jardim? Léo Jardim. É que o Vasco não dá pra... Por exemplo, o goleiro do Botafogo lá... Quem é o goleiro do Botafogo? Lucas... Lucas Perri. Lucas Perri. Que dizem que é um bom goleiro. Muito bom goleiro. Mas ele ganha menos que o Tiquinho, certeza. Com certeza. O lateral direito ganha menos que o Tiquinho. Entendi. Ele é necessário, porém ele nunca vai ser o destaque. Não, não vou nem dizer goleiro, tá? Não vou nem dizer goleiro. É o roupeiro. Massagista. Pô. Necessário. Mas quem... Quem... Quem tá na frente do povão ali é o Tiquinho. Tem dinheiro. O que você acha dos Correios, pai? Bom, os Correios no Brasil, eles... Tem propostas, né? Tem, digamos assim, projetos pra privatização já faz algum tempo. Governos já programaram a privatização dos Correios com vantagem para nós, cidadãos, usuários. Mas, infelizmente, não sai do papel. Até porque não sai do papel porque tem interesses muito fortes, né? Que mantém os Correios funcionando, deficitários. Mas que, assim... Beneficiando gente que a gente não conhece. Que, aparentemente, elas não aparecem. Elas são beneficiadas e não aparecem. Então, enquanto isso, nós temos uma empresa necessária, importante, né? Que tem um tipo de monopólio na função que exerce, mas que a gente não consegue melhorá-la por motivos não muito claros. Um dos exemplos que a gente tem aí, que é muito... Que é um exemplo repetitivo, é sobre a Eletrobras. A Eletrobras... Vários governos já tentaram privatizá-la. O Congresso já decidiu a forma que ela seria privatizada. E hoje, voltaram a discutir, tentando fazer com que ela tenha um partido forte, né? Tenha um grupo de interesse forte que quer impedir que a Eletrobras seja privatizada. Então, o que a gente vai precisar fazer é esperar. Olha que interessante. O Doug Bernard falou que quem modela bastante o case da Amazon no Brasil é o Mercado Livre. O Mercado Livre já tem um negócio prime agora, que você paga mensalidade? E chega no dia seguinte? Mas realmente o Mercado Livre consegue te entregar rápido? Mas o Mercado Livre não foi comprado pela Amazon? Não, não, não. O Mercado Livre é a Argentina. Não foi comprado pela Amazon? O que é isso? O Mercado Livre é a empresa número um da América Latina. Cara, alguém comprou. Não foi comprado pela Amazon? Eu acho que não. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Eu acho que o Mercado Livre... Mercado Livre e Shareholders. Tem uma sede de um uságio, se eu não me engano. BlackRock é dona do Mercado Livre, mas é dona só de 4%. Eu acho que o Mercado Livre é uma sede de um uságio, mas 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 é uma sede